e ação. Começa nesta segunda-feira dia onze a terceira e última fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1 influenza. A meta é vacinar crianças até seis anos, gestantes, pessoas com deficiência e professores. A partir do dia dezoito de maio a vacinação será para adultos de cinquenta e cinco a cinquenta e nove anos e professores de escolas públicas e privadas. A campanha segue até o dia cinco de junho. A enfermeira Camila Bonini explica sobre a campanha. Sobre a vigésima segunda campanha da gripe já vamos entrar para a terceira fase. Lembrando que entre as crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com deficiências, puéperas, gestantes, adultos de cinquenta e cinco a cinquenta e nove anos, professores, né? Então a campanha vai até o dia cinco de junho e a procura está bem melhor do que no ano passado, né? A população aderiu bem a essa campanha e lembrando também que a dose extra do sarampo ainda continua de idade de vinte a quarenta e nove anos. É uma dose extra, mesmo que essas pessoas já tenham alguma dose do sarampo triviral ou dupla viral, essa dose pode estar chegando aqui na sala de vacina que essa dose é uma dose extra, tá? E lembrando também que agora entrou a vacina ACWY, que é para as crianças de onze a treze anos, tá? Pode estar procurando a sala de vacina também. Obrigada.